Vou mostrar pra vocês essa coisa bonitinha. Olha, que linda. Gente, olha isso daqui. Estão vendo? Não estou conseguindo. Olha, que linda. Olha esse. Olha a outra aqui. Olha, gente. Está vendo? Tem três flores. Olha, para você ver que linda, né? Olha esse daqui. Olha os cakes, como é que estão. Está vendo? Como é que estão meus cakes? Olha aqui. Está vendo? Os cakes. Só tem cake. É. Olha a minha Maria sem vergonha bonita, né? Gente, olha como está lindinha. Não está bonita? Estou feliz. Olha como ela está linda. Não é? Gente do céu. Isso aqui, olha. Coisa linda. Maravilhosa, não é mesmo? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que bonito, né? Olha o meu chifre de viado. Está lindo, né? Olha o meu rabo de macaco. Rabo de gato. É. Meu rabo de gato. Mostrando para vocês essa coisa aqui. Olha isso aqui. Está lindo? Não dá bonito. Né? Olha isso. Acho muito bonito. Gosto muito. Olha essa. Não está linda? Essa deu duas hastes. Linda, né? Está linda. É. É uma da Eleni, né? Olha isso aqui. Gente, olha ali. Vou mostrar mais outra florzinha aqui para vocês verem. Olha. Isso aqui é uma... Um cafezinho. Acho linda, linda essa planta. Não é linda? Maravilhosa, né? Gosto muito dela. Gente. Olha a minha... Ace do meu cataceto. Olha que linda que está. Meu cataceto. Acho que está aqui... Daqui a uns três dias ele vai abrir. Olha ali outra haste. Um ansídio. Um ansídio que tem essa haste aí. Olha a minivanda. Outro cataceto aqui também muito bonito. Né? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. E é difícil para mim. Gente, vocês querem ver isso? Olha só. Gente, lembra daquela acerola? Olha, essa é a minha acerola, gente. É a minha acerola que eu ponho no balde. Está no balde ali, olha. Olha, a acerola está no balde. Não está bonita agora? Ficou bonita, né? Então, estou feliz. Muito contente com ela. Então, minhas amigas. Como estão vocês? Tudo bem? Olha, aqui está tudo bem. Graças a Deus. Espero que aí também. Com todos vocês, tá? Não? Toma, Tiago. Gente, aqui é a minha rosa do deserto. Minha rosa do deserto. A outra rosa. Essa é a cor de rosa. Olha. Né? Oi? Fica aí com o balde, ó. Não? Espera, já vou apanhar para carregar. Pode fazer para o balde aqui, ó. Olha, não é? Não? Aqui, dois minutos. Olha, gente. Esse caixinho está bonitinho, né? Chique. Ai, que lindo. Né? Rosa do deserto. Está bonito. Então, minhas amigas, tudo bem? Um abraço a todos. E que Deus abençoe todo mundo. Fique todos na misericórdia de Deus. E a vocês, minhas amigas. Deixa um like para mim. Inscreve no meu canal. É Laura e suas orquídeas. Entendeu? O que está falando aqui é Laura e suas orquídeas. Deixa um like para mim. Um abraço a todos. E a paz de Deus para todos.